Eu leio tudo sobre o Boni, eu sou fã do Boni, tudo que eu tive várias vezes, o tempo que eu tive na TV Globo, eu tive a honra, o prazer, o prestígio de poder ir na sala dele quando eu queria falar com ele, conversar com ele, trocar ideia, então era um negócio muito, sabe assim, o cara que deu origem a tudo isso que a gente vê hoje em dia, né? Eu acho que o segundo Boni não vai aparecer. Não, não vai, esquece, esquece, Johnny Wallach, Boni e Walter Clark, esquece, não vai ter mais esse trio e tem coisas assim maravilhosas, né? Por exemplo, o Boni me contou uma vez que o Chico, Anísio, entrou na sala dele furioso com o olerite na mão, tipo assim, como se o Chico ganhasse 5 mil reais, um exemplo, e tivessem dado 200 reais de aumento. O Chico entrou fumegando na sala dele, botou, e o Boni ficou olhando pra cara do Chico, e o Chico, não, porque é um absurdo, que não sei o que, eu não posso ganhar, olha esse aumento, quando o Chico acalmou, ele falou assim, eu não sei do que se trata isso, deve estar errado, isso deve estar errado, eu mesmo ontem mandei te dar aumento, aí chamou o Pacote, que era o... Edivaldo Pacote, Edivaldo Pacote, chamou o Pacote, mandaram isso pro Chico, tá errado completamente, ele disse, pô, rasga esse negócio aí, aí o Pacote rasgou, não sei o que, o Chico acalmou, pá, o Chico, quando o Chico saiu, ele pegou o telefone, ligou pra onde ele tinha que ligar e falou, manda aumentar o Chico, por favor. Era um cara que sabia administrar a parada, né, o Gugu, quando foi pro Gugu, conta isso, contava isso, quando foi pro assinar com a TV Globo, ele fez um pré-contrato, e o Silvio pega o avião aqui e vai pra TV Globo lá pra falar que o Gugu não ia ser da TV Globo, e o Gugu fala que o Silvio saiu daqui, foi pra lá, pegou um táxi e esqueceu que não tinha dinheiro. É. O Silvio? O Silvio. Esqueceu que ele tinha dinheiro dentro do, pra pagar o táxi, aí o táxi parou na porta da Globo com o Silvio Santos, aí o Silvio Santos desce e fala pro cara, eu não tenho dinheiro, o cara, pô, mas não precisa pagar. Tem um aviãozinho, né, cara? Aí ele entra na TV Globo, vai direto no andar onde tá o... Roberto Mani. O Boni. Ah, o Boni. Tava o Boni, e aí o Boni tava conversando com o Gugu, o Silvio entra na sala, o Gugu falou uma vez pra mim, Frota, eu tive vontade de me jogar do 12º andar, porque eu fiquei sentado de frente com o Boni, e o Silvio falando assim, ele não vai pra TV Globo, ele vai ficar comigo no SBT. Ele tava com problema de garganta. E o Gugu já tinha assinado um pré-contrato com a Globo. Que loucura, gente. E aí o Boni falou, não, então é o seguinte, eu tenho que consultar o Roberto Marinho, então só o doutor Roberto Marinho pode liberar aqui o Gugu. E aí foi, e o Roberto Marinho liberou o Gugu. E ele volta pro SBT. Que coisa! São coisas que aconteceram na televisão assim. O Carlos também tem grandes histórias com o Carlos que, pô, sabe, são coisas... O Boni, quando eu fui pra lá, foi uma coisa... Eu trabalhava na Tupi, meu pai tinha morrido, minha mãe também tava muito ruim, e eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro. E eu fazia cachê, eu não tinha contrato, eu fazia cachê. E o diretor da Tupi me fez uma proposta. Eu seria diretor de lá, sem ganhar nada, com a condição de eu escrever três programas por semana. Olha só! É. E isso dava pra mim uns 12... Aí comecei a vender carro, né? Porque meu pai, o Silvio, pagou tudo. Do ex do meu pai, o Silvio, pagou tudo. E da minha mãe eu não deixei. E eu queria que minha mãe tivesse o mesmo conforto, na morte, vamos dizer assim, com o câncer, que meu pai teve. Então, eu vendi carro, eu vendi apartamento. E eu era diretor da Tupi, eu sabia o salário de todo mundo. E o maior salário era da Eva Vilma. Grande Eva Vilma. Ganhava 25 mil cruzeiros. Eu, dos meus cachêzinhos, tirava 12, 14, né? Aí, o Renato Aragão me chama pra eu ir falar com o Boni. E o Boni me recebeu daquela maneira, né? Claro. Aí, quanto é que você ganha? Eu falei, 25 mil. Porque eu falei com tanta convicção que ele acreditou. Ele disse, não, é pouco. Porra, não pode ser isso, porra. E chamou o pacote, o pacote estava, Edivaldo. E me deu 60 mil. Olha. É. E falou, você então vai ter um contrato até... Isso foi no dia 2 de setembro. Você vai ter um pré-contrato, um contrato até dezembro. Em janeiro você começa com um contrato de dois anos. E, enquanto isso, você já vai ficar ganhando desde ontem, que é dia 1º. Continua na Tupi, ganhando os teus 25. Olha só. Nossa, que tudo. Só ele. Só ele. Só que, quando eu cheguei em São Paulo, a Tupi não sabia. Só ele, só ele. Fiquei doido. Só ele. Quem não conheceu o Boni, né? Assim, essa geração que não conheceu o Boni, não sabe. O Daniel Filho me escalou para fazer uma novela das oito. E eu não queria fazer a novela das oito, porque eu estava fazendo sucesso na novela das sete. E o Daniel falou, não, você vai fazer. Você é contratado. Eu falei, eu não vou fazer. Ele falou, você vai fazer. O Daniel, eu e ele, na sala. Eu falei, eu não vou fazer. Ele falou, então, eu vou te mandar embora. Eu falei, então, pode me mandar embora. Levantei e deixei o Daniel na sala dele. Saí fora. Falei, putz, já estou demitido. Só que aí eu fui na sala do Boni. Aí, cheguei lá na sala do Boni. pedi para entrar, me botaram lá na sala dele. E aí, eu falei, eu vim aqui me despedir de você. Ele falou, como assim, se despedir de mim? Está fazendo a novela? A novela está boa. Eu falei, não, o Daniel quer que eu vá para a novela das oito, eu não quero ir. E o Daniel falou que vai me mandar embora. Ele falou, frota. Aí, chamou o pacote. O que é esse pacote? O pacote era o assessor do Boni. Era o assessor do Boni. É o que andava com o pacote. Aí, chamou o pacote e falou assim, pacote, uma semana do frota em São Paulo, bota o hospedado no Maxud, coloca um carro para ele e vê os espetáculos que ele quer ver, o restaurante que gastar, manda ele assinar, não sei o que, coisa e tal. Frota, fica uma semana em São Paulo. Aí, peguei um avião, vim embora para São Paulo, fiquei no Maxud Plaza, carro à disposição, tudo. Fiquei sem gravar uma semana. E aí, uma semana depois, ligou a secretária do Boni e falou, o seu Boni disse para você, pode vir aqui na segunda-feira. Aí, eu fui lá na segunda-feira. Cheguei lá e ele falou, Frota, assunto liquidado, você não vai fazer a novela das oito, você vai continuar aqui, eu não sei o que, está tudo certo. Falei, obrigado. Ele falou, não, tudo certo. Mas, para você, não era melhor a novela das oito, pelo fato de ser das oito, né? Era, mas, assim, o sonho de toda a toa era fazer a novela das oito. Mas, eu estava fazendo muito sucesso na novela das sete. Falei, cara, eu não vou sair da novela das sete para ir para a novela das oito. E era a novela de Gilberto Braga. Todo mundo queria fazer a novela do Gilberto Braga. Mas, eu falei, não, eu quero ficar na novela das sete, que eu estou arrebentando essa novela aqui. Aquela casa que eu comprei lá no Guarujá, o Boni é o responsável, porque eu precisava de um dinheiro para dar de entrada na casa. E eu não tinha esse dinheiro. Aí, eu fui falar com o Boni. Boni, dá para você me mandar embora para eu receber fundo de garantia, aquele negócio todo? Ele disse, não, eu não faço isso. Mas, me dá dois dias. Quanto é que você precisa? Era 150 mil. 150 mil. Me dá dois dias. Eu fui lá e disse, olha, o nome Praça da Alegria, teu pai registrou? Falei, não. Então, a Globo vai comprar por 150 mil reais. Nossa. E eu não tinha direito a esse nome. Não era meu, era do meu pai. Mas, ele vendeu... A Globo leva muito a sério esse negócio de direitos autorais. Eles são super rigorosos. É, é verdade. E eu, com esse dinheiro, dei de entrada na casa do Guarujá. Que bacana. Eu tive também com... Várias vezes fechando o contrato, ele falava para mim, não, faz o seguinte. É, vou te pagar tanto e você vai ganhar tanto em merchan. E aí, junta, dá o que você quer ganhar e está tudo certo. Falei, pô, beleza.